Caso muita gente a suspeitar Olha o helicóptero ai Vai acertar o dedo Vai mover o helicóptero Vocês estão falando que vale a pena? Mas que verra é essa? Uma baleia de foda? Caralho Vocês estão falando que está valendo a pena jogar o final contra as 15 O bicho nem saiu ainda Calma filho, só faz o que vem É que isso, é um pegas dos unicórnio de fogo Que porra é essa? Cavalo de fogo Ih, olha lá, o moleque está com o... O cara de fogo Corre! Pega-me! 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 Alguém foi bom né? Use isso! Olhe nossas costas! Use isso! Eu não sei se você não reconhecer ele Não Claro pô Tem pouca não vê ele Dá pra ver se viu Ele tomou um tiro no olho Não Aqui tem poucaaga Pega-me aqui Porra É uma parada que vocês estão esquecendo aí, então a galera tá comentando tipo, porra, achei que Metal Gear foi ser real, Metal Gear desde o início o bicho usava umas paradas de Misticism, ficção, Misticism, esse parada, ele é 6% táctico. É, tem muita coisa de fatos históricos, mas é bastante ficção, sempre foi assim. Tem alguém que vem nos comentários do YouTube? Eu tô, eu tô, de vez em quando eu tô olhando lá, o último que eu tinha visto, mas não tinha comentário, é, perguntando nada pra mim não, véi. Caralho, véi. Olha o cavalo, ele estudeu todo, né, atrás do ramo. É, filho. Cavalo de fogo, amigo. Qual deco é o... o Shaker ali, o BigFo, ele atira tudo, eu fiz com uma mão só, véi. Ele vai cair com a outra mão, né, com a... com o gancho. Com o mesmo a mão! Com o mesmo a mão, véi, ele atira, né, no meu boleto. Com o futebol dele, então é, com o mesmo a mão. Em toda a mão, você tá falando, o BergFo. Há bastante diabo no braço, para não se arregar, só não se arregar, só não se arregar, só se arregar. O cavalo aí tá com um caraca, ó, sangue, saliva, ué, caralho, velho, tá dando isso aí, velho. Puta que pariu, velho. Acho que o cara exagerou nas dorgas pra fazer essa parte do jogo, hein. Tu acha? Vamos botar um cavalo, uma baleia, privado. O cavalo tá vivo, né? A tela do jogo tá cortada, peraí. Oxi. Nossa, tá cortada. Aqui tá de boa, amigo. Meu computador é que tá zoado, amigo. Não, tá cortado sim, velho. Tô ajeitando aqui, calma aí. Não, a Moni comeu a tela. Cê sabe quem eu comi, né, filho? A Moni é um chique. Cô de nome chique. Cô de frango. Yolanda, nossa amiga. Aí dentro, fiada. Eu passo pra rola. Ajeitei a tela aqui, velho. Esse ali, você tá ligado que a Gisela tá aqui, né? Oh, rapaz, oh, respeite sua mãe. Gisela tá aqui, enjoelhada. Aí dentro. Vai fazer que nem no Metal Gear 4? Você zera e ganha um Cudinome? Cudinome? Um Cudinome. Ah, meu Deus. O Vitor já pediu 22 centímetros, né, filho? Cê vai pedir o quê agora? Já pediu 22 centímetros e agora... O Bruno não gosta tanto do Cudinome que nomeou o Cudinome. Abraço pro One. O corpo dele, né, velho? Como é que é, Adilson? Embiite o quê? O... Como é que o Vitor falou? 20 centímetros, né? 22 centímetros. Embiite, não, velho. Bota 22, bota. Bota 22 dentro dele. E o pior é que o cara pode... O pior é que o cara pode... O pior é que o cara pode... Ele é de várias formas, né? 22 caras dentro dele. 22 centímetros dentro dele. Meu amigo. Ah, que escateta, velho. É um menino guloso. Story, planning, game design, Hideo Kojima. Ah, subiu. Ah, subiu. Ah, subiu. Big boss. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. Second... Is to rescue him himself. You remember? Oh, I said like. Your partner, nine years ago. Kazuhita Miller. Nine years back, your private army came under attack by the enemy. Não tem flashback, não, Ramone? Como você fica... Você fica do lado na seada, aperta a X. O que você vai? Só prestando atenção. O nome de Silva. Tô fazendo nada. É um outilho. É um golfe. E ela... Kazuhamila. Build that private army. There is one more time. It's your only chance. A big boss. A capa do Batman, meu amigo. He's in Afghanistan. Hehehe. Hehehe. Pelo que eu joguei no... No 4. A história desse daí, tipo, já é quando... Os Patriots já... A segunda formação dos Patriots já foi formada. No caso, o Snake já tá com treta com o Zero. É. Que era o... Os Patriots é o... O Zero. A paramédica, o seguinte. O Oscar. O Big Boss e a Iva. O Big Boss e a Iva. O Miim que PVS e o Super LukeS. ... É das três horas que... Eu tenho um exame. O jogo foi dado até hoje. O que ficou? O guia é da minha vida, meu irmão. O ar. O que eu saiba? O Winchamila foi tirado no 2. Foi em 3. Olll. Acaí, o garoto. O 5. Bem, está tudo bem. A história seria a hora que a Ivo entra para os pétalos. Há 7 dias para aportar o Kasim. Outro 3 no land. Não tem muito tempo. Não take too long getting used to your new self. Espere. Só no Ground Zeroes que tinha diferença para as versões do Xbox para o PS3. Cara, esse jogo está muito foda. Caraca, 11h48 já. É, já quase meia-noite. Um abraço para o TeniPlay que está dando um host maroto. Ocelote só. Passando as informações. Dando aquele... Aquela testosterona malandra. Para o cara recuperar a massa muscular. Eita porra. Ele está com um... Já está quarentão já. Ali é só reposição hormonal para o cara voltar rápido ao peso dele. Eita porra. Olha o pó da rabiola esse... Ocelote aí. Rapaz, o cara tentando pegar a bala como coisa. Olha o cara da... O braço... Eita porra. Passa ano... Passa ano... Agora é só no... No... No cigarro eletrônico, né? Aham. 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 É, amigo. Oé é o pai do Otacon. Meu amigo, esse gráfico está... Está difícil. Está difícil, hein, velho. Ó. Tua esposa já jogou, Ramon? Ela está vendo tu jogar aí. Não, ela não jogou não, velho. Um abraço aí para o... Breno Oliveira. Ó, o TeniPlay fez uma invasão aí, ó. É, eu mandei um abraço para ele aí, pô. O Boca, por isso, falando, Ramon... Me tomando leite. Tiago mandou feita no PES4. Me macho na bacia. Ô, Boca, eu vou ter uma conversa séria com o Bet, hein. É, amigo. O Coche aí... Fanda aí. O Blanc só se preocupa com os músculos do BigBoz, amigo. Um abraço aí para o AceGamer. Um beijo para a Marcia, filho. Tá louco? Fala, amigo. E esse copo azul aí, Ramon? Só água, filho. Ô, pão. Ô, filho. Ô, pão. Ramon tá... Tomando um... Ele tá com... Ele também beijou o Mocilão aí, né, amigo? É... Estuco de menino homem. Menino homem. Tá tomando aquela proteína masculina, tá ligado? Mas então, viu, Boca? Se precisar, é uma pousada aí, mano. Tá de boza aqui, velho. É, vamos ver. Eu acho que talvez eu vá... Talvez eu vá os dois dias, entendeu? Que daí talvez eu vá... Eu vá e volto em dois dias, entendeu? Porque eu não vou no final de semana, sacou, Celso? Eu vou só na quinta e na sexta. Eu nem sabia que ia ter vento lá. É, vai ter a XMA aí, mano. Eu tô... Eu tô pegada, gente. A fúria de ir lá. Mas eu não sei. E é... É que eu vou como um analista, né, mano? Eu não vou como visitante. Eu vou lá pra ver até onde compensa pra nós. Pra Vermilha tá no evento e... Eu vou ver se compensa o rolê. Eu tô com a gente. Você é um novo steward? Punished Venom Snake. Esse é o novo nome dele? Até que enfim eu vejo os botando o nome de Ocelores também, de Xalaxasca. Que eu lembro que ele falou esse nome no Metal Gear 2, velho. É um dos nomes dele. É. Um abraço aí pro... Pro Junior. E esse chifre, velho. Parece... Esse é o fragmento do helicóptero que ele caiu. Ele tá com dezenas de fragmentos, velho, no corpo. Tá tipo Homem de Ferro, vai ter que botar um arco no peito dele. Ramon, quantos gigas ocupa esse joguinho PS4? Boa noite. Veja a sua localização agora. Pegue a sua área. O Maikão respondeu aqui, 27 no PS4, 11 no PS3. Olha, pra vocês terem noção aí, eu tô baixando aqui o Mad Max. Esse jogo com certeza deve tá mais pesado que o Mad Max. Se bem que o Mad Max tá louco também pra caralho, o mapa é enorme. Mas tô baixando aqui, tá com 24.6. O que acha? Você tá baixando aqui PC? Por favor, por favor, selecione o Destination. Olha lá. 4.6. Ô Bruno, falar em Destination aí, mano, eu vou começar a jogar Destiny a partir de quinta-feira, hein? Qual plataforma? Então, eu vou jogar no PS4, precisar de umas dicas lá. O professor tá com ele ainda? Ah, então vai tomar o seu cu então, rapá. Que isso, amigo? Que isso, filho? Que isso, amigo? Brincadeira, filho. Brincadeira. Professor tá, né? Tá querendo uma piroca, amigo? Tá, tá. Tá nervoso. Tá nervoso, amigo. Tem que é o Ramone. Tem que é o do Violanda. Aí dentro, viada. Gisele tá desejando isso aí há dez anos, amigo. Gisele tá como? Só levanta. E o Ramone tá como? Desejando pênis, amigo. Esse Bruno tá todo ofendido, então... Eita! Esse Bruno tá todo ofendido, tá todo rasgado, filho. É, tá rasgado atrás. Nada disso. A Bete que tá. Tudo isso dentro de ti. É isso, filho. E é isso, amigo. Respeita a sua avó, por favor. A Tarréu, velho. Esse Leandro... Leandro RX tá falando que o jogo tá gigante. Ele tá jogando. Ele tá falando que o jogo tem até easter egg do PT, velho. Não PT partido. PT jogo. PT jogo. PT partido é foda, né, velho? Pô, mano, amigo. Tem o Lula. Cê vai dar um zoom aí. Vai ver o Lula lá. A barbinha do Lula. Cê vai ver o Dilma lá. Vai ver o símbolo da Kut. Vai ver o símbolo da Kut. Dos cavalos aí. Tem o símbolo da Kut. Vai aparecer a Dilma lá pra você atirar nela. Só um easter egg, né? Porque nada mais do jogo. Ah, mas fizeram um remake dele no PC. Isso, filho. Um abraço aí pro Joe. Samuel Albeza. Lembrando os putos da Twitch aí que tão assistindo a live aí. Deixa o follow. De segunda a sábado. Sempre às 10 horas. Nós vamos jogar esse jogo até zerar. E eu pretendo fazer um bocado de coisa no modo online dele também. E quem tá assistindo no YouTube, deixa o like. E se inscreva no canal se não estiver inscrito, velho. E aí o Guelan Laga chegou aí. Guelan Laga. É, tá dublando. A base, eu vou dar mult aqui que eu vou assistir a live. Oxi. O Huberto tá perguntando se vai ser live direto aí, né? Sim. Agora vai. Deixe a Legend vir aqui. Não, eu lembro da atividade aí atrás. Quero me aprofundar muito no jogo. Tô batendo no Ramone aqui, amigo. Tá batendo pro Ramone? Tô batendo no Ramone, amigo. Tô jogando DJ Boy e tem uma gordona aqui peidando em mim, amigo. Aí dentro. E ti? Amigo, cês tão muito radical islâmico, amigo. Pode falar nada que é tudo por trás. O Adilson principalmente. Tudo é na traseira, a parte de trás, amigo. Brincadeira, amigo. Porra, Adilson. Cê tá exagerando, amigo. Nada disso. Tá muito salivante, amigo. E agora começa a ouvir isso. Pode fazer sexo com bode, amigo. Aí já dá uma olhada nas paradas todas. Função do braço, de fazer barulho. Acho que tem como tu fazer o cavalo cagar também. Caralho. Ou seja, um monte de coisa inútil. Inútil nada. Fazer o cavalo cagar. Se você fazer o cavalo cagar no meio da rua, o carro que passar na frente dele tipo derrapa na merda. Caralho, amigo. Delícia, amigo. Senhores, diplomatas, bacharelados, traficantes. Já pratica pra você deitar na lateral do cavalo. Seu c... Seu c... Se a máscara servir, eu não falei nada. É. Se a máscara servir. Eu não falei seu nome. O cão vestiu a cara do céu, amigo. Tô ligado. Obrigado. Olha aí o Ramonha, Leandro. Ramonha aperta X no cavalo que você se camufla no cavalo. Como? Mas ele entra no cavalo, é? Ele fica do lado do cavalo. Aí fica parecendo que o cavalo tá andando sozinho. Ah, ele fica aí. Oxi, começou a jogar agora mesmo, literalmente? Não, tem um tempinho. Já tem uma hora, eu acho. Clina. É. É, ó. Ele tá se inclinando aí, ó. F também. Desse cara se camufla desse jeito, dou meus parabéns. Mas esse aí é pro lado, tipo, se tiver alguém vindo da frente não funciona não. Não, e ninguém vai ver o pé dele não, né? Vai saber. Parece que tem como matar o cavalo, ele é maravilhoso, cuidado pra não matar o cavalo. É, cuidado pros caras não ativarem o cavalo, né? Oxe, isso é uma camuflagem, acredite. Ninguém vai ver o pé dele não. É. Ô, louco, filho. Ô, Laxante, que eu saio do jogo. Boca é vapor. Que vapor que o jogo tá cagando? Vapor o que? Quem vende drogas? Tenora. É o cenora. Vapor é os traficantinhos que... Que fica levando as drogas. É o instalar um, entendeu? É o mais... É o Deus do. Não, Boca já é gerente. Boca já é gerente do bagulho, amigo. É, amigo. O Boca já tá mandando encomenda aqui pra Marcelo, amigo. Ô, Laxante, pelo que eu saiba, você muda algumas áreas. Essa área, no total, acho que ela é só deserto. A única coisa de mudar clima que vai ter aí é dia e noite e tempestade de areia. A única coisa que o Boca fuma é aquele charo que teve comigo, ó. O Klingel tá falando que vapor é o que fabrica. Nada a ver. Lá é aqui, chato, eu tô achando que vapor é a boa. Eu assisti o Cidade de Deus, né, mano. Eu assisti mas não lembra, hein? Eu achei que vapor é o Pebbinha que vem aí, tipo, os molequinhos. Não, o vapor é o cara que vende. Falou, Guerrina. O Guerrena tá vazando aí, mano. Falou, Guerrena. Um abraço pra ti, fi. Obrigado pela presença aí. Cara, rapidinho, momento loucura aqui Tá vendo esse garoto funk, pô? Ele é o único, cara, que vai se jogar bloatibola de madrugada, né, cara? Jogando sozinho E só tem um cara assistindo Se você der comigo, eu dou Um abraço aí pro Nenhuma Pai, eu passei a vista da bunda pra ele, bora Aí dentro, gente, filho Ah, pô, eu só vou soltar tudo junto O LF Flaco falando aí Tem muita coisa desnecessária Bloqueia na tela Não sei se ele é gringo de verdade Cara, não é por nada não, mas eu achei essa tela muito limpa, cara Não, não é, tá falando da live Tem um do Ramon na tela Ah, o problema é que é o Ramon O problema é o Ramon ali do lado, pô Quando botar a câmera da bola, fodeu É a câmera da bola, meu amigo É por isso que ele não vai jogar mais nunca aquele jogo Foi muito bem bolado, véi A câmera da bola pro lado do Ramon, meu amigo O Ramon ali só jogou o jogo com o cara da c... Da fome na GM Tá, deixa eu tentar ler esse comentário aqui do Junior Eu vi um game play em que você, depois das missões, você volta pra base e você tem que tomar um banho O que é isso, meu... Tinha dado umas tretas que eu tava comentando nos canais gringos aí Porque no Metal Gear 3 o Snake sabe falar russo Aí agora o bicho tem que capturar intérpretes russos pra poder saber o que os caras tão falando Mas aí não teve um trauma aí, não foi, que aí até perdeu o caço? Pois é, aí o pessoal ficou falando isso daí Não, mas o bicho ficou nove anos Ele ficou nove anos em... Em coma, pô Então tá explicado Ah, beleza, eu vou relevar Não, pô, você... Ele teve traumatismo, né, velho Teve lesão no cérebro, né, mano Alguma sequela que o cara deve ter tido, velho Pois é, pô E também, pô, aquele negócio, pô, ele tá sofrendo a crise de God of War, pô Ele tava bombado no 3, ficou foda, o Big Boys Então os caras tiraram o poder dele, pô O Thiago Maluf, é bom tu saber de todos os jogos, velho Mas, de história anterior a esse jogo, é o Peace Walker, o 3 e o Porto Ego Ops Cara, eu só digo a você, se for jogar isso aí pra pegar de cara, eu acho que só o 3 já basta, cara Porque o 3 já é quase em seguida Mas o Peace Walker é que nem o Assassin's do God of War Não lembra nada Não é não, é história direta, mano É direta mesmo? Não é não É a história antes desse jogo aí, o Peace Walker Mas posso a galera comprar essa merda O Thiago Maluf A ordem cronológica é o 3, o Porte-Bops, o Peace Walker É depois do Peace Walker que começa O Phantom Pain Não, não O Ground Zeroes Phantom Pain Depois o 1 e o 2 Não, tem um do MSX, depois o 1 do Playstation 1 e o 2 O MSX, os dois do MSX, aí vem o 1 e o 2 e o 3 e o 4 O MSX Da hora Mas eu não indico jogar cronologicamente na história do jogo não, velho Melhor jogar na ordem que os jogos foram lançados mesmo É pô, o cara não vai conseguir jogar não Porque se você jogar na ordem Não, é por causa da mecânica, né mano Não pela mecânica, mas tipo O Kojima, quando ele fez as histórias Ele quis que você começasse a jogar o jogo achando que o B.U. Boss fosse um filho da puta Então nos primeiros jogos o bicho é um escrotão e tal Agora aí que você tá entendendo que o bicho, os motivos dele Aí você jogando tipo O Grey Fox, pô O Grey Fox já é acontecimento do MSX, pô Já é futuro, pô Não, porque o menino tá falando aqui Tô falando que esse Big Boys é o Grey Fox, não entendi o motivo disso Nada a ver O Grey Fox morre em Zanzibar, cara Eu lembro dessa cena Aí depois disso que ele vira um ninja Não, caralho Porra Tô falando merda, velho Grey Fox, essa esquema do Grey Fox O moleque não fica parado na parede, não, velho Só isso que eu quero, velho Fica parado na parede Você tem que apertar um botão pra ele grudar na parede É, vou triando, eu tenho que pegar um estilo do controle O mané tirou Cara, deu nada a dar mais Não, eu subi no muro, eu subi no muro Pensei que ele ia ficar parado no muro, tá ligado? É, basicamente, cara Basicamente é isso, Maikão Que ele é o primeiro chefe do Do primeiro Metal Gear, entendeu? Agora aquele tiro que eu dei não acertou não, velho Ele notou Não, só Ele notou, só Seria O Maikão, seria tipo Ele se tornando mal Tipo, ele fazendo merda pra poder Completar os objetivos dele Olha o que aparente Maquiavel na testa, né? Pois é Tô instalando o Lineage aqui já Acabando O Boca aqui instalou É, tô acabando aqui já Caralho, tu vai jogar Vai botar jogar Lineage Não, a gente combinou puta galera aí Vai jogar junta, velho Você vai ser irado, vai ser da hora Ah, Leandro, Ramone, deita e segura o Triângulo Deve ser que não é Metal Gear 4 Que você, tipo, desfalecer no chão Bom tiro Alter Heaven O Snake Por isso que é bom jogar o Portable Ops O Snake tirou essa ideia do Alter Heaven Do Portable Ops O maluco queria criar um esquema Eu não sei Acho que era É uma coisa Heaven Era Alter Heaven Será que com o lançamento do Phantom Pain Os cara não anima de Pegar os que são os portáteis E jogar na PSN, mano Pra galera Seria bom, velho Seria bom, velho Foda que o Portable Você só consegue jogar no PSP, velho Deixa não sair o Enchantor Então PSP acho que vai ficar só pra lá, viu, mano Vai sair, mano Cachorro foda Cara, não é pra nada não O jogo do PSP Morre no PSP, cara Raramente alguns saem de lá, cara Não, tem uns que vão pra PSN, mano Vários, na verdade Não O PSN vai todos Vai todos Mas de todos que você quer que Por causa de uma venta Aparecer tudo Deve estar lá já No mínimo Só procurar Na PSN que eu saiba Tem os dois primeiros do PS1 No caso o Sori e o VR Mission O Boca Aí vai no server BR mesmo, né Peraí, deixa eu entrar aqui Nisso usa o CQC Pra conseguir informações E depois matá-lo Moda infiltração Olha lá Agora sim Agora o Ramani deitou Brincadeira Deitou Como assim, amigo? Deitou com quem? Com a Gilson? Nada disso, amigo Não, é isso que gosta da cobertura Só uma cobertura Por cima dele Só, pô Um abraço É por Lugiano Dandas Amonio Amonio tá de bruxos, amigo Deitou atrás da dona Yoyo, é isso? Oh, my God Vai aparecer Não, a gente Feita a puta dos outros Foi mal, amigo Aí dentro Aí dentro Da marca Eu meio que saquei Que você tá fazendo Eu não vou ler Esse aqui é minha, rapá Respeita a puta dos outros É, spoiler Spoiler Um pouco Ele falou que é spoiler Mas não vou ler Eu não vou ler muito, não Eu não vou ler muito, não Vamos falar aqui, não Peraí Oh, o Getz Ela aparece no Um caso seria a alma dela Aparece de novo No Peace Walker Porque usam a mente De bosta Pra poder criar O Metal Gear Do Peace Walker Nossa, mano Tô numa hype Desse Mad Max, mano É, Maicon Então eu já saquei Que você tá falando Eu não vou me aprofundar Os cara já tô falando Que Mad Max Não é essas coisas todas, não Ah, puta merda, cara Eu vi uns 3, 4 de replay Aqui, da hora Tá dividindo Opiniões Ah, é por causa Do estilo do jogo Tá ligado É por causa Do estilo do jogo A gente não vai curtir Mesmo, mano Bora, cai, cai, cai Filho da puta Que é isso, mano Você tá muito islâmico Tá muito hostil, amigo Tá prendendo Puta, não acertou o tiro, mano Tá prendendo o cumpai dele, mano Demora um pouco pra cair Filho da puta Ele só cai instantaneamente Se você citar na cabeça Tá com 5 cus hostil Vale 3 vezes esse mizinho Que ele aparece aí Apareceu hoje, amigo É, Amor, na próxima missão Tu tem que Na próxima outpost Eu quero ver tu Ir no CQC, velho Tá só dando tirinho de lance Falso de homem Ele já fica salivando, amigo Mas, rapido Como o Shaka Como eu disse, pô A pessoa tá dividindo a opinião Muita gente gosta Muita gente odeia Mas desse aí Tem gente que tá amando Dando a vida, entendeu Tão apostando nele Paguei minha filha E no lugar do Foto Pen Eu queria dar um Acordar esse puto aqui, velho Tão falando que é R2, pô Aperta R2 no cara Que você vai dar um chute Ih, mano, eu tenho o Itcher ainda Você dá um chute no cara Tem como você agarra ele E interrogar ele E aí, é o jogo do ano? Esse aí, meu, Ramonio? E aí, meu, Ramonio?